A gente já fica esperando Pessoal, ó, me pediram pra avisar pra vocês que haverá Haverá autógrafos aí Talvez não é autógrafo, é... Self, né? De um lado vem você com seu jeitinho Ábil, 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 pronto Me conquista com seu nome De outro esse seu site E perturbante, dá-me o dá-me o dá-me o Pão Poderosa ponto com É esse o teu amor Ser amigo, sábio, sábio E todo encanto, canto, canto Raposa e sereia na terra e no mar Na terra e no ar Você é virtualmente amada amante Você é legal e ainda mais tocante Não há quem não se encante Um método de agir que é tão astuto Com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo É só se entregar, é não resistir, é capitular Capitulo, a ressaca dos mares A cereira do sul Capitando os olhares Nosso bom tentador A mulher em milhares Capitulo, de um lado Vem você com seu gentil Águio, águio, águio e pronto Me conquista com seu tom De outro esse seu site Betulante www.poderosaponto.com É esse o seu modo de ser Amigo, sábio, sábio E todo encanto, canto, canto Raposo e sereia da terra e do mar Na tela e no ar Você é virtualmente amada amante Você é real, é ainda mais tocante Não há quem não se encante No site o seu poder provoca O ócio, ócio, passo para o vício, vício, vício É só navegar, é só te seguir Então naufragar Capitulo, feminino com arte A traição atraente Um capítulo à parte Quase vírus ardente Imperando no site Capitulo, a ressaca dos mares A sereia do sul Capitã dos olhares Nosso totem tabu A mulher em milhares Capitul Obrigado E ainda mais 17 20 21 28 30 21 23 26 24 23 24 24 25